Nessa tela, por nome As Meninas, o pintor Diego Velasquez, que era artista oficial de Felipe IV da Espanha, pintou a si próprio, à esquerda, no ato de pintar a princesa Margarida Tereza cercada por servidores. Esse quadro é célebre não só pela qualidade estética da representação, mas também pelo jogo de espelhos envolvido na cena.